A regra número 1 é que o seu maior patrimônio é o seu arquétipo. Arquétipo nada mais é do que o seu papel social. Enganada está a mulher que pensa que pra ser dona da porra toda, ela precisa ter um super negócio, ser uma empresária de sucesso, uma marca maravilhosa... De jeito nenhum. Meu amor, eu não canso de frequentar o mundo das ricas empresárias que na verdade só tem dinheiro e nada mais. Zero controle da sua própria vida. Você pode ser dona de tudo, sendo dona de casa, mãe, CLT, uma empresária, com a conta cheia de milhões ou zero reais, às vezes menos que zero, né? Endividado até os talos, sim. Você pode ser dona da... Toda desse jeito. Sabe por quê? Porque o seu arquétipo é o seu maior patrimônio. Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás, mais, uns 4 anos atrás, a última coisa que eu pensava pra minha vida era casar e ter filhos. Por quê? Fui criada por uma mãe solteira, mãe solo. Vim de uma família bem classe baixa e tive uma inspiração enorme que foi minha mãe. Eu sempre tive uma mente bem ambiciosa. Desde pequena, mesmo não tendo acesso, eu não sou a criança da geração internet que tinha com quem se comparar. A nossa... Minha comparação era novela das nove. Era a única coisa que eu via e eu sonhava em ter um apartamento de frente pro mar pra eu tomar o meu vinho e me sentir empoderada. Desde pequena. Minha irmã é prova viva disso. Mas eu nunca pensei em ser mãe e casar porque sempre que aparecia uma revista, sempre que você digitava, e até hoje, inclusive, se você digitar no Google, mulher de sucesso. Aparece o quê? Uma mulher sozinha, sem marido, não tem criança no colo. Ela tá super social, jamais estaria com um terninho estampado, então ela estaria com um terninho clean, jamais estaria com uma roupa que mostrasse demais o corpo. Então eu cresci acreditando que a mulher de sucesso, a dona de tudo, ela era esse perfil de mulher. E por muito tempo eu me fechei pra relacionamento, eu me fechei pra ideia de ser mãe, de casar. Eu até namorava e tudo mais, mas eu nunca levava tudo isso muito a sério. Minha carreira era o foco da minha vida. E aí você começa a conhecer pessoas, e conhecer pessoas é uma das melhores estratégias que a mulher dona de tudo pode ter, e você vê que não tem nada a ver com isso. Então você vê mulheres com a vassoura na mão, que são donas de tudo, mulheres com filhos nos braços, donas de tudo, amamentando, não tem nada a ver com isso. Isso é só uma historinha que a mídia conta e a gente acaba acreditando e se diminuindo naquilo que somos, porque não podemos ser o que a outra é. Quando na verdade o segredo é ser exatamente você, desde que você carrega o seu arquétipo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui no canal de como carregar o arquétipo. Eu acho que é uma coisa bem interessante, é assunto super extenso, não daria pra eu trazer nesse vídeo aqui, que o foco é como ser dona da porra toda. E aí comenta aqui se vocês quiserem, que eu trago semana que vem, pra você não perder, pra eu ficar no seu radar aí do algoritmo do YouTube. Se inscreve no meu canal, inclusive muito prazer, eu sou a Letícia Secato. Eu sempre acho que quem tá assistindo já me conhece, mas às vezes você é novata por aqui. Então se você for novata, se apresenta nos comentários pras outras amigas que eu te darei boas-vindas e eu também. Se inscreve, dá o like, compartilha esse vídeo no seu Instagram, se você estiver assistindo e me marca, que é arroba Letícia Secato, pra eu poder repostar e a gente começar a conversar lá no direct, tá? Eu tenho uma linha de maquiagem de produtos dermocosméticos maravilhosos, que tratam a pele enquanto nos deixam mais bonita do que já somos. Vou deixar o link aqui embaixo também pra você conhecer, são esses produtinhos aqui, estão todos na minha cara. Espero que vocês estejam me achando gatinha. Bom, já falei do seu maior patrimônio, então você pode desencanar com esse negócio de Ai, eu sou pobre, ai, eu não sou empresária, ai. Menino, não tem nada disso, tá? É só figuração. Às vezes você vê ali, tá achando que é um negócio e é outro. Não tem nada a ver com isso. Ser dona de tudo é ter o controle do seu arquétipo em primeiro lugar. E em segundo lugar é você seguir a regra clara. Que regra é essa? Tenha os seus propósitos muito bem definidos. E aí eu vou muito além do que é uma simples metas para 2023, que é o último vídeo que eu postei. Muito legal, passo a passo completo pra você ter suas metas. Deixa eu tomar meu café, peraí. Hum, vai muito além disso. É você ter princípios claros de tudo que você quer pra vida. Então, onde você quer chegar, qual é o modelo de pessoa que você quer ter ao seu lado. Isso vale pra relacionamento romântico e relacionamento de amizade. Aonde você quer viver, aonde você quer morar, quais são as suas ambições. Você precisa ter isso claro, sabe por quê, amiga? O destino chamado machismo e cultura não está ao nosso favor. E pra gente se embolar, tá? Num relacionamento ruim, num emprego que não nos valoriza. É isso aqui, ó. Pouco custa. Por quê? Ainda não temos o espaço que merecemos, mas vamos em busca disso. Por isso temos que ter os propósitos muito bem definidos. Se você entrar em um relacionamento onde o seu parceiro é tóxico e ele tenta te diminuir, te controlar, não deixa você ser você mesma, o que vai acontecer? Você vai se afundar. Porque relacionamento ou coloca a gente lá em cima ou coloca a gente lá embaixo. Vocês sabem muito bem disso. Tem várias fases aqui, inclusive, que eu falei sobre relacionamento exclusivamente. E assim, é bem real. A frase clichê de somos a soma de não sei quantas pessoas, já tá enjoada, mas ela é muito real e isso vale pra amigo também. Quando você tem clareza no seu propósito, você segue o caminho certo. Tô num relacionamento ruim? Opa, ligo o alerta, termina. Você não tem que manter relacionamento merda pra agradar ninguém. Muito menos pra... Ai, não vou me sentir sozinha. Amiga, você tá mais sozinha com ele do que se você estivesse realmente sozinha. Juro, porque pelo menos você ia poder pegar uns boyzinha ali, sabe? Pelo menos ia estar livre. Nem sua liberdade você tem. Tem um exercício pra isso muito legal. Uma vez eu namorava um cara... Nada a ver, gente. Sério, meu namoro durou quatro, cinco meses, sei lá. Enfim, esse cara era a calmaria que eu precisava após passar uma tempestade dentro da minha lancha. Do meu barquinho furado, que na época era só furado, inclusive. Aí eu estava sentada na cadeira do consultório, clínica, sei lá, da minha coach de carreira e ela falou assim... Pensa você recebendo algum prêmio, alguma coisa que você sonha. Aí eu pensei. Aí ela fecha seus olhos agora. Você está recebendo esse prêmio, essa coisa que você sonha em ser reconhecida. Quem está do seu lado? Ela pediu pra eu imaginar quem estava do meu lado. Gente, estava todo mundo assim, sabe? A torcida do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense. Menos o boy. O boyzinho que eu estava, tadinho. Porque não era, não me via com ele, na verdade. Era só uma calmariazinha que eu estava precisando. E aí me veio o clique, assim. Eu falei, putz, eu preciso terminar esse relacionamento. Porque se for pra eu estar com uma pessoa que eu não imagino que está do meu lado no momento mais feliz da minha vida, meu amor, não é essa pessoa pra minha vida, né? O que eu fiz? Vamos terminar esse relacionamento. Porque, infelizmente, não dá. Não vai estar dando, senhor. O que eu quero dizer com isso? Para de arrastar relacionamento fracassado e vai atrás do seu autoconhecimento, do seu amor próprio e do amor da sua vida. O tal príncipe encantado que não chega no cavalo, mas te faz muito mais feliz do que triste. Isso é um fato. A terceira regra é se mantenha impecável dentro das suas limitações. Quanto custa parar uma hora do seu dia pra se sentir maravilhosa e, mais do que isso, ser vista de uma forma completamente diferente pelas outras pessoas? Quanto custa esse tempo? Porque, assim, eu vejo mulher falando Você acha que eu vou secar meu cabelo? Você acha que eu vou passar uma maquiagem? Eu não acho nada. Você faz o que você quiser. Daí, a pouco... Ai, eu só me sinto feia. Ai, ninguém olha pra mim. Amiga, vamos lá, né? Vamos agir estrategicamente. Se manter impecável é parar uma horinha do seu dia pra passar uma make, pra cuidar da pele, pra cuidar do cabelo, o que seja. Isso faz toda a diferença. Você só clicou nesse vídeo porque, no mínimo, eu tô apresentável. Porque, senão, nem na capa você clicaria. Pessoas desinteressantes são irrelevantes no mundo. E não significa que, pra você ser relevante, você precisa colocar um terninho xadrez e fazer um babyliss. Mas, não, dentro do seu arquétipo, do seu estilo, você vai se valorizar e se sentir uma dona da... Toda. Consegue me entender? Letícia, acabei de ter um filho, estou no puerpério, sou mãe de dois, dona de casa, eu tenho minha casa inteira pra cuidar, mas filho, criança, aquela coisa toda, você tá pedindo pra eu me arrumar pra quê? Pra você, pras pessoas ao seu redor, pro seu marido, que esse negócio de, ah, eu só faço por mim. Não, você faz por você e pelas outras pessoas que estão do seu lado também. E você não precisa parar uma hora se você não tem uma hora. Mas até a camisola que você passa o dia, pode ser uma camisola furada, ou um vestidinho de cetim sexy. Qual você prefere? Gente, são escolhas. Como você quer ser vista? Por quem você vai ser vista? Como você vai se olhar? Uma hora vai fazer diferença no seu dia? Vai? Trinta minutos, vai? Jogar uma calcinha furada fora e comprar uma nova? Vai? Inclusive, faça isso, que eu sei que seu guarda-roupa tá lotado, porque o meu tava até semana passada. Joguei as calcinhas tudo fora. Ano novo, calcinha nova. Dentro das suas limitações, fique impecável sim. Seu marido te ama, mas ele também precisa te desejar, e vice-versa. Como que você vai desejar o seu boy, se ele fica ali, né, todo? Deus me livre. Eu espero que você não passe por isso, pras meninas que tem boy. Eu não passo, meu namorado tá sempre impecável, e eu também. A gente tem um trato tácito entre os dois, que eu preciso desejar ele todos os dias, e ele precisa me desejar também. O que eu tenho que fazer pra isso? Opa, vamos lá. Uma horinha no meu dia não é nada, porque vai fazer toda a diferença. Então, ó, vira essa chavinha, para de se culpar por tirar um tempo pra você, ou para de ser relaxada, e ficar inventando desculpas pra não se arrumar. Porque na maioria das vezes, é desculpa, é relaxo, é questão de fazer uma escolha diferente. trocar a calcinha furada por um fio dental de renda. Só uso fio dental, odeio calçolão, me julguem. A quarta regra que eu criei no meu super roteiro, pra mim, é a mais importante de todas. Se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, comenta o que você achou, e eu queria te dizer que eu tenho muito mais que quatro. Tem muita coisa pra gente conversar, se esse vídeo chegar, sei lá, a 500 likes, eu faço uma parte 2, porque eu vou sentir que vocês, de fato, querem mais conteúdo sobre. Olha só a quarta regra aqui poética, ouça críticas e fique feliz, veja olhares e celebre, ou seja, dane-se os outros. Amiga, quem não é vista, jamais será lembrada, muito menos será interessante. Se alguém te critica, é porque simplesmente reparou em você. Se alguém te olha, é porque você está ma-ra-vi-lho-sa. você não deve se importar com as outras pessoas, a não ser se vangloriar de estar sendo notada e criticada por quem não consegue chegar a um terço do que você é. Depois dessa, eu simplesmente me retiro. Um beijo. Tchau. Ai, minha filha, para de lamber o ar, né? E aí, ele era... Mentira que vai começar a obra agora. Ai, Deus. Enfim, esse cara...